Nós temos hoje no interior do estado do Paraná, inúmeros frigoríficos que não estão citados nisto, de cooperativas idôneas de cooperativas realmente que tem os seus valores e exportam para o mundo todo. Temos pelo menos 500 mil produtores rurais nesta região e 110 mil pessoas que trabalham diretamente junto aos frigoríficos. O que fazer com todas essas situações de desemprego? Se nós estamos com dificuldade hoje de elevar o número de pessoas empregadas, nós temos que cuidar de quem está empregado. Respeito e respeitarem sempre a ação de polícia, porém nós temos que ter o entendimento de que isso deve passar por um crivo muito maior. As ações e as consequências de qualquer poder não podem ficar alheios aos interesses de uma nação.